Ele é suspeito de assaltar um supermercado no bairro Cidade Jardim. Outras duas pessoas que também teriam ajudado no assalto estão foragidas. E a Record mostra. Os ferimentos na perna do adolescente de 17 anos são resultado do tombo de moto ao tentar fugir depois de assaltar um supermercado na Cidade Jardim. Segundo a polícia, ele agiu com mais dois comparsas armados com revólveres. Este, de calibre .38, com quatro munições, foi encontrado com o menor. As cápsulas deflagradas são de uma pistola .380. A arma seria de um suposto policial que estava no comércio à paisana. Uma das vítimas contou na delegacia que com os disparos, o suposto militar teria impedido que os bandidos roubassem mais coisas, além do dinheiro do caixa e de carteiras e celulares de clientes. O menor foi apreendido depois de levar um dos tiros no quadril. A marca de uma das balas ficou no tanque da moto roubada que ele usou no assalto. O adolescente foi levado ao vigésimo DP depois de ser socorrido no Hugo. O jovem já teria sido apreendido várias vezes por crimes como furto e roubo. Ele foi encaminhado a DEPAI. A PM ainda não encontrou os outros dois comparsas. O que eu acho mais interessante é o seguinte, enquanto você acompanha as imagens do menor ali que foi apreendido, 17 aninhos, né, inocente, inocente, vítima, sofredor. Se você colocar o microfone durante a entrevista na boca dele para ele poder falar, pode ter certeza, minha gente, pode ter certeza que vai culpar alguém, vai culpar a mãe, vai culpar o pai, o Estado, vai dizer que falta emprego, falta oportunidade. Esse tipo de gente aí, eu sinceramente não tenho dó, não tenho dó. Eu gostaria que o Brasil tivesse um modelo diferente de trabalho para a juventude, para adolescentes e jovens. Infelizmente não tem, nós ficamos aqui sonhando. Enquanto isso, a dura realidade social é isso aí, ó. Menores armados, um revólver municiado, quatro munições, no 38, um suposto policial militar que estava no local, atirou ali, conseguiu apreender o menor, encaminhar para a polícia. E os dois comparsos, ó, perna para quem a gente tem, fugiram no mundo. 400 carros roubados em um mês, sonhando.